Obrigado, presidente, nobres colegas. Só gostaria hoje de cumprimentar a todos os escoteiros. Hoje, dia 23 de abril, comemora-se, então, o Dia do Escoteiro em vários locais do mundo. A data foi escolhida em homenagem ao Dia de São Jorge, patrono do escotismo, e é utilizada pelos membros do movimento como um momento de reflexão sobre o que significa ser um escoteiro. Entre os valores do movimento escoteiro estão a camaradagem, iniciativa, coragem e disciplina. Cumprimentar os grupos escoteiros de Caxias do Sul também, uns ainda em atividade, outros já não estão mais, mas o grupo Moacara, o grupo Santiler, Amigo Panda, Imigrante, Baden Powell, Guardiões de Baden Powell e Escoteiros do Mar Barão de Tefé. Então, a todos os grupos escoteiros aqui da região também, parabéns pelo Dia do Escoteiro. Era isso, presidente. Muito obrigado.